Ai amiga, cê não sabe quem me ligou Dizem Yuri B Oi, ele tá me ligando, implorando atenção Ele tá me ligando, implorando atenção Nadando não, tu vai ficar sem xarecão 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 Caralho, cê tá mais excluído que mensagem de amante, hein bebê Tá foda Olha, olha, quebra a cama, fode, fode no coxão Olha, olha, quebra a cama, fode, fode no coxão Então vai, assim tá bom, vai com a pepeca no chão Assim, assim, assim tá bom, vai com a pepeca no chão Caralho, olha, quebra a cama, fode, fode no coxão Olha, olha, quebra a cama, fode, fode no coxão Então vai, assim tá bom, vai com a pepeca no chão Assim, assim, assim tá bom, vai com a pepeca no chão Caralho, assim tá bom, vai com a pepeca no chão Oi, ele tá me ligando, implorando atenção Ele tá me ligando, implorando atenção Nadando não, tu vai ficar sem xarecão 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 Caralho, cê tá mais excluído que mensagem de amante, hein, bebê Tá foda Olha, olha, quebra a cama, fode, fode no coxão Olha, olha, quebra a cama, fode, fode no coxão Então vai, assim tá bom, vai com a pepeca no chão Assim, assim, assim tá bom, vai com a pepeca no chão Caralho, olha, quebra a cama, fode, fode no coxão Olha, olha, quebra a cama, fode, fode no coxão Então vai, assim tá bom, vai com a pepeca no chão Assim, assim, assim tá bom, vai com a pepeca no chão Caralho, assim tá bom, vai com a pepeca no chão Tchau, tchau.